Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo essa live bem rápida, essa vai ser rápida mesmo, pra falar sobre a ocupação da favela da Rocinha pelos militares. Isso nos mostra algumas coisas interessantes e muito trágicas. Quem paga os militares? E o que eles realmente estão fazendo? Quem paga os militares é o otário do pagador de imposto. E aqueles caras, neocons, patriotas, que rima com idiota, que fazem questão de pagar o seu imposto, para alimentar as nossas forças armadas, eles estão diretamente trabalhando pro PCC. Por quê? Porque eles fazem questão de pagar imposto. Eles usam o exército, as forças armadas, como uma desculpa pra que exista um Estado e pra que existam impostos. Então eles são culpados por isso. Eles são psicossocialmente culpados por isso. Mas o que as forças armadas realmente fazem da vida? Elas trabalham pro PCC. As forças armadas são uma subdivisão do PCC. Inadvertidamente, pra maioria dos soldados. Mas é. Porque vejam, existe mercado de drogas. Sempre existirá mercado de drogas. Nada vai mudar isso. O que existe é a estrutura do mercado. Se o Ripongo, eu já falei isso em várias lives, puder vender maconha na praia, o Playboyzinho vai comprar maconha dele e não do PCC. Com isso, os traficantes poderosos, PCC, Comando Vermelho, ADA, Terceiro Comando, FARC, Sinaloa, CIA, Central Inteligência Agency, que é o maior traficante do mundo, Jorge Soros, todos eles iriam a falência, porque as pessoas iriam comprar maconha do Zé Minhoca ali. Eu tenho uma amiga que é traficante, eu gosto muito dela. Ela planta maconha em casa e vende pros idiotas que consomem essa merda na faculdade dela. Ela é minha amiga e ela é traficante. Ah, você acha que eu tô errado? Aqui pra vocês. Ela está tirando dinheiro do PCC. Ela faz muito mais pela segurança pública do que esse bando de idiotas fardados. Porque toda vez que um Playboy compra maconha dela, ele está deixando de comprar dos traficantes perigosos. Ela faz muito mais pela segurança pública do que o BOP inteiro sozinho. Desculpa, o BOP inteiro somado. Aliás, o BOP trabalha contra. Por quê? Eles matam os concorrentes dos grandes traficantes. O PCC vai continuar. A grande aliança, o Comando Vermelho, o PCC, controla o país junto com os políticos. Os políticos têm todo o interesse nisso. Os políticos não só têm interesse em manter as drogas proibidas, pra manter todo o seu esquema, como também eles têm interesse na aliança com esses grandes traficantes. Eles ganham o arrego disso. E quem acha que isso não existe, ou quem acha que é possível que não exista, é o maior dos ingênuos. Então, por que o Exército, os fuseliros navais, entraram lá na Rocinha? Eles entraram pra limpar os concorrentes do PCC. Eles trabalham pro PCC. Eles são prostitutas do PCC. Putinhas. Ou seja, aliste-se no Exército. Preste concurso para os fuseliros navais da Marinha. Você vai trabalhar pro PCC. Só que você não terá participação nos lucros do comércio de tráfico do PCC. Você só vai trabalhar pra eles. Tatiana tá perguntando, ela não é traficante, ela é produtora. Na verdade, ela é produtora e traficante porque ela vende. E eu acho isso... Eu não acho isso bem moral, porque droga é pecado. Droga é contra a minha religião. Mas... É muito melhor do que ser um polícia. E o que ela faz é totalmente honesto. O que ela faz é totalmente ético. O que ela faz é totalmente dentro da lei. Agora, voltando. Trabalhe... Aliste-se no Exército, nos fuseliros. Você vai trabalhar pro PCC sem a participação nos lucros. Você vai ganhar o quê? Uma migalha. Você será explorado pelo comando. Que vai fazer você tirar serviço de domingo no dia do aniversário de casamento de sua avó. Você vai tomar tiro. Tudo pra satisfazer os interesses dos banqueiros, das grandes corporações, dos políticos aliados dos traficantes pra manter esse regime de terror. É pra isso que serve. Portanto, o argumento de que com o anarcocapitalismo e com o conflito dos impostos, o exército estatal acabaria, esse é mais um argumento pra que nós alcancemos o anarcocapitalismo. Porque seria maravilhoso se a instituição de merda acabar. O que mais que as forças armadas, bravos e corajosos e viris guerreiros, fazem lá na Rosinha? Eles dão um chute em porta de favelado. A família tá lá, rezando, antes da parca refeição que eles têm. O cara dá uma butinada na porta, entra lá e exige nota fiscal. Onde você arrumou dinheiro pra comprar esse tênis aqui? Onde você arrumou dinheiro pra comprar esse videogame aqui? Quer dizer, os caras são favidados. Eles devem trabalhar. Lá na puta que é o pariu. Eles devem pegar não sei quantos trens e metrô pra ir pro trabalho. Trabalham que nem os coitados. Voltam, ganham uma merreca, compram um tênis, compram um videogame pra depois entrar um filho da puta fardado. Dá uma butinada na porta e perguntar se ele tem nota fiscal. O George Patton falava que a forma de vida mais baixa da terra é política. Eu acho que é a segunda. O militar que obedece o político é muito mais baixo, muito mais desprezível. Olha o que ele faz com o próprio povo. Covarde. Lixo. É isso que eles fazem. E não era isso que deveria acontecer. Eu li um artigo muito bom. Eu esqueci o nome do cara que escreveu. Era um coronel do exército americano. Ele escreveu um artigo chamado The End of Armor Corps. O fim da cavalaria. Ele tava escrevendo como que o exército americano passou de uma força centrada na cavalaria, nos tanques. Eu amo tanques. Pra uma força centrada na infantaria. E ele tava explicando que isso é uma merda. Porque os tanques são mais poderosos que a infantaria. A infantaria tem a sua função sempre. Era ela que ocupa e mantém a ocupação do terreno, etc. Mas ele até escreve. Não seria tão ruim uma força centrada na infantaria se fosse uma infantaria de combate. Infantaria de montanha, infantaria de selva, infantaria blindada, infantaria do caralho, quatro. O problema é que ele passou a ser uma força centrada em uma infantaria soft. Fundada pra essas ideias abstratas de contra-insurgência, de guerra irregular. Ou seja, ele se tornou uma força incapaz de guerrear. Incapaz de combater um inimigo externo. Se houvesse, por exemplo, um ressurgimento dos nazistas, por algum motivo, uma união soviética que seja, eles dariam pau nos Estados Unidos. Então, pra que serve essa força centrada numa infantaria irregular light? Ela serve pra combater civil. Ela serve pra dar butinada em porta. E isso tá acontecendo com o Brasil. O que as Forças Armadas estão fazendo? Elas estão se preparando pra um conflito com a Unasul, por exemplo? Elas estão se preparando pra um conflito contra a Venezuela? Não. Elas estão dando embutinada em porta de favelado. E é isso que a proibição das drogas faz. O maior dano da proibição das drogas é essa perda de privacidade, essa perda das liberdades de serviço. Por exemplo, muitas vezes um doente tem a maior dificuldade financeira ou burocrática pra obter um remédio porque o princípio ativo usado na fabricação dos remédios é o mesmo usado na fabricação de drogas. Então nós estamos se ferrando com a vida dos doentes. Pra quê? Por quê? Ninguém tá preocupado com a saúde dos drogados. Eu já expliquei em vários vídeos, outros, que a proibição das drogas gera drogas cada vez piores no mercado. Eu já falei que pras crianças é muito pior. Ao invés de, por exemplo, proibir a pedofilia, seria o equivalente a querer proibir o sexo. Vamos proibir as drogas pra curar as crianças? Não, vamos proibir vender droga pra criança. Num mercado livre de drogas, onde o vendedor de drogas fosse um empresário como outro qualquer, você poderia proibir de vender drogas pra criança. Assim como você consegue proibir material pornográfico pra criança. Agora, proibir as drogas pra proteger as crianças é o equivalente a proibir o sexo ao invés de proibir a pedofilia. Agora, como é que você vai fazer pros traficantes respeitarem alguma coisa? Como é que você vai... Você não vai fazer. Como é que você vai chegar pro PCC e falar que a droga tava adulterada, tava com merda misturada? Você não vai falar. O PCC vai fazer o que ele quiser. Cadê o tal código de defesa do consumidor? Que é outra aberração econômica, né? Que não devia existir. Mas ninguém tá preocupado com a saúde do drogado. Eles tão preocupados com a saúde das grandes corporações. Porque se as drogas forem liberadas, e os caras começarem a aproveitar os princípios ativos que tem nas drogas, etc e tal, pra concorrer com as corporações farmacêuticas, ou, por exemplo, pra fazer substitutos pro plástico a partir do cannabis, acabou com as grandes corporações. Então é só pra isso que esses bandidos, filhos da puta, vagabundos, atrapalham. Outra coisa importante de ser ressaltada nesse vídeo, uma coisa inédita, não falei em nenhum vídeo ainda, combater o crime é importante. O crime tem vários efeitos maléficos no tecido socioeconômico, tem vários efeitos maléficos na cultura, na harmonia, na paz entre os povos e as comunidades. O crime é um lixo. É o crime que gera pobreza, não o contrário, né? Como os elitistas da esquerda nojenta gostam de falar. Mas, o combate ao crime tem efeitos colaterais. Isso você pode botar na conta. É fato, que toda vez que você vai combater o crime, existem efeitos colaterais. É bala perdida voando, é perda de privacidade, é risco moral. Na hora da investigação, o cara vai acabar invadindo casa, o cara vai acabar interrogando o inocente de uma maneira um pouco mais enérgica. Isso faz parte da realidade. Existe efeito colateral de combater o crime. É muito difícil escapar disso. E o crime tem que ser combatido. Agora, imagina você ter todos os efeitos colaterais do combate ao crime piorados sem combater o crime. Ainda por cima, fortalecendo o crime. É o que acontece no caso do combate às drogas. Porque vender droga não é crime. Consumir drogas também não é crime. Porque ninguém está sendo afetado a não ser as partes envolvidas. Ninguém está sendo agredido quando existe um comércio livre de drogas. Agora, você vai combater isso? Você vai ter todos os efeitos colaterais do combate ao crime, que é violência, perda da privacidade, perda da liberdade individual. O cacete. Ao invés de combater crimes reais, você está desviando recursos e ainda por cima, fortalecendo criminosos reais porque eles vão ter uma maior margem de lucro no mercado de drogas. Bom, essa foi a live, 10 minutos. Já falei o que eu queria falar, já desabafei. É isso que está acontecendo. Só para terminar o vídeo, antes das perguntas e do fim mesmo, tem um traficante, os traficantes lá na Rocinha, que estão fazendo churrasco humano das facções inimigas. Eles pegam uma grelha, botam o sujeito ali e começam a girar como se fosse um frango no espeto. Você imagina a dor de ser morto dessa forma, né? Por quê? Aonde que isso aconteceria se as drogas fossem liberadas? Elas já foram. Vendia na farmácia. Joga todos os argumentos no lixo. Joga toda a economia das drogas no lixo. Mesma a minha parte. Pega só o churrasco humano. Será que qualquer benefício hipotético de proibir as drogas, que aliás nem existem, pagaria isso? Pagaria o terror dos moradores da Rocinha de ter uma butinada na sua porta, de ter bala perdida de todos os lados, de ter o terror de viver sob o julgo de um traficante de uma facção criminosa? Não. Fim. Agora, o Igor Pires Antunes está pedindo para eu refutar os cancervinhas que acham que a solução é pena de morte para os usuários. Realmente, se tivesse pena de morte para os usuários, acabaria as drogas. quer dizer, para proteger as pessoas contra os malefícios das drogas, nós vamos matá-las. Aí, a aberração moral disso, o absurdo moral de matar um usuário, é suficiente para refutar esses filhos da puta, falsos conservadores, moralistas. Oh, Anatel dos Infernos, falsos moralistas. Alguém que defende a pena de morte para o usuário, não tem direito, não tem condição lógica de falar em moralidade. Se ele falar que é moral fazer isso, ele é um monstro, ele é uma aberração, ele está entrando em uma tradição performática. Não tem o que argumentar com um animal desses, só batendo. Quer dizer que o sujeito usa droga e ele tem que morrer. Essa é a ideia desses caras. Bom, eu acho que se você jogar um... Se tiver uma guerra nuclear e a humanidade inteira morrer, acabam as guerras, acabam os crimes, acabam os estupros, é isso que esse filho da puta defende? Diota. Por exemplo, o cara que vem e fala ah, o Japão proibiu droga e tem pouca droga. Primeiro que existem fatores culturais no Japão, tradicionalistas, obediência à família, existem outros fatores que explicam a baixa incidência de droga no Japão. Segundo que, o Japão é um regime de terror nesse sentido. O cara que é só usuário de droga, não é nem traficante, ele pega não sei quantos tempos de prisão, uma coisa totalmente desproporcional. A privacidade dos japoneses acaba. Quer dizer, eu prefiro que haja uma maior incidência de drogas do que viver nesse regime de terror. E o cara que prefere recorrer ao terror estatal pra isso é um irresponsável. Ele não tem capacidade de ser um pai de família, ele não tem capacidade de ser homem. Ele não tem capacidade de ser amigo dos amigos, sem fazer nenhuma referência a ADA. Ele não tem capacidade de orientar os próprios filhos e quer que o Estado faça isso pra ele é que custo. Lixo. Agora eu lembrei até do Emil Cioran. O Emil Cioran, eu gosto muito dele. Grande filósofo. Ele dizia o seguinte, chega um momento em que essa falsa liberdade, liberdade contra as drogas conseguida através do terror estatal, essa falsa liberdade é tão falsa que o homem que a usufrui vai acabar preferindo o terror da repressão do que continuar vivendo essa falsa liberdade. Assim, pra conseguir essa falsa liberdade contra as drogas, esse homem imaturo acaba aceitando o terror da repressão estatal. O Emil Cioran acertou um tiro de sniper. Rodrigo Vieira fala português, por favor, o algoritmo de compactação do vídeo, do upload. Aí já me complica aqui, cara. Mas eu entendi o que você quer dizer, um fundo estático. É que me veio as ideias aqui, eu não queria desperdiçar. O Eric César Tapia pergunta, podemos dizer que a parte econômica da favela é afetada pelo simples risco de violência? Sim. Primeiro que o risco de violência aumenta a preferência temporal e segundo que ele afasta investimentos lá dentro. Imagina se esses caras todos desaparecessem. Ia ter um monte de fluxo de capital pra Rocinha porque lá mão de obra é barata. Ia surgir vários tipos de negócio. Você tiraria a Rocinha da miséria. Basicamente falando. Simples. Viria um monte de serviços de caridade porque hoje o pessoal tem medo de entrar lá e fazer caridade também. Qual o problema da Rocinha? Alguns falam que o problema da Rocinha é a falta de presença do Estado. Claro que não. É o excesso de presença do Estado. Tá aí. Os tanques, os clãs dos fuzileiros entrando lá é o quê? É presença excessiva do Estado. E o que é o PCC, comando vermelho, ADA? É mais Estados. Eles estão em Estado. Eles contam como Estado. E é isso aí. Abraço e beijo para as meninas.